Olá, amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta! Espero que vocês tenham aproveitado esse tempinho para descansar e repor as energias. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas online, aprendendo um pouquinho a cada dia, até que tudo isso passe e normalize novamente. Preparados? Então, vamos lá! Vamos começar, então, no livro de português, página 139, Construindo Conhecimentos, Entendendo a Gramática. Número 1, observe as fotos. Letra A, o que você observa nas fotos? Olha ali na primeira imagem, onde dá para perceber que tem uma jarra de suco de uma cor mais laranja, outra jarra de suco, que parece um suco de uva ali, bem escurinho, e temos aqui uma placa. E nessa placa está escrito sucos, uva, morango, goiaba, acerola, aí embaixo. Morango, valor R$ 5,00. E continua lá embaixo, uva, banana, morango e goiaba. E na outra foto, nós temos uma barraca com frutas. Então, você pode escrever aí na letra A, o que você observa nas fotos? Você pode escrever que você vê várias frutas, né? E sucos para consumo? Pode dar pausa aí no vídeo, enquanto você complete aqui na letra A, o que é que você vê nas fotos. Letra B, qual a finalidade da placa na primeira foto? Aqui ele pergunta, qual é a função desta placa aqui nesta foto? O que que está? Quais são as informações contidas nesta placa? Não são os valores e os sabores do suco? Então, você analise aí direitinho e escreva a sua resposta aqui na letra B. Por que que essa placa foi colocada ali? Qual é a função desta plaquinha? Quais são as informações, né? Que constam nela? Você pode escrever a sua resposta aí na letra B. Ainda sobre a placa da foto da página anterior. Aqui na página 140, temos o exercício 2. A placa traz alguns nomes de sucos. Copie esses nomes. Então, você volta lá na página 139, você vai copiar o nome dos sucos que estão aqui nesta placa. Tá? Vai copiá-los aqui nas linhas do exercício 2. Pode aí pausar o seu livro enquanto você escreve, tá? Pronto? Vamos agora para o exercício 3. Observe as palavras abaixo e separe suas sílabas. Nós conversamos, né, nas aulas anteriores, que quando nós pronunciamos de uma vez só o movimento da boca, as sílabas significa que ali elas podem ser separadas. Então, vamos falar a palavra feira. Quando eu falo, eu falo feira. Então, para separar a sílaba, nós vamos separar feira. Aqui nesse espaço. Para falar maracujá, nós podemos separar assim. Ma-ra-cu-já. É isso? Então, escreva aí a separação da sílaba. E, por último, a palavra Brasil. Quando falamos, as sílabas ficam bra-zil. Então, você pode pausar o vídeo e escreva aí dentro desses retângulos as palavras separadas por sílabas. Continuando aqui na letra A. Na palavra feira, você vai pegar o seu lápis de cor vermelho. Se você não tiver, pode ser um giz de cera. Se não tiver o vermelho, pode usar um rosa, um vinho, uma cor que seja mais parecida. Você vai pintar as vogais. Lembra das vogais? A, E, I, O, U. Todas as vogais, vocês vão pintar de vermelho e as consoantes de azul. Lembrando que o alfabeto, ele é composto por vogais e consoantes. As vogais são essas cinco. Então, todas as outras são as consoantes. Eu vou enviar para vocês um vídeo para vocês conseguirem recordar melhor esse assunto, tá? Letra B. Em qual palavras temos uma sequência exata de consoante e vogal? Ele pergunta assim, ó. Em qual palavra dessas três aqui é uma sequência assim, ó. Consoante, vogal. Consoante, vogal. Até terminar a palavra. Vamos ver aqui se é a palavra feira. A feira, ele quer, ó. Consoante e vogal, certo? Vamos ver se a feira é. Feira. Letra F. Consoante. E o E? O que é? Consoante ou vogal? Vogal, né? Por enquanto, deu certo, ó. Consoante e vogal. Só que depois vem a letra I. E a letra I é vogal também. Então, feira já não seguiu a ordem, porque ele quer a sequência de consoante e vogal. Consoante e vogal. E aqui, repetiu a vogal. Então, a feira não é. Vamos ver se a palavra maracujá possui essa sequência. Ó, maracujá. Maracujá. Letra M, consoante. A, vogal. R, consoante. A, vogal. Opa, por enquanto está dando certo, né? Letra C, consoante. Letra U, vogal. Tudo certo por enquanto? Vamos ver a última sílaba, então. Então, J, consoante. A, vogal. Essa palavra tem a sequência? Consoante e vogal, consoante e vogal, consoante e vogal, consoante e vogal? Sim. Então, podemos escrever a palavra maracujá aqui. E o Brasil? Será que ele é? Essa sequência? Será que essa palavra é a sequência? Letra B, consoante. Letra R, consoante também. Já quebrou aí a sequência. Então, a palavra Brasil não é. Vamos ter aqui apenas a palavra maracujá. Letra C. Em qual palavra duas vogais aparecem juntas? Vocês vão procurar aí nas palavras duas vogais juntas. Temos aí feira, olha lá, o E e o I juntos. Maracujá, não. E Brasil, também não. Então, em qual palavra duas vogais aparecem juntas? Vocês vão escrever aqui a resposta. Feira. E a letra D? Em qual palavra duas consoantes aparecem juntas? Agora são duas consoantes. Feira, não tem nenhuma consoante do ladinho de outra consoante. Maracujá, também não. E a palavra Brasil? Nós temos o B do lado do R. São as duas consoantes que ele pediu. O exercício pediu. Então, aqui na letra D, você vai escrever Brasil. Lembrando que letra maiúscula, pois é um nome próprio, né? O nome do nosso país. Vamos agora para as regrinhas da nossa língua? Então, vamos lá. Pode pegar o seu marca-texto e marcar aí as informações importantes. Em língua portuguesa, quando duas ou mais vogais aparecem escritas juntas na formação de uma palavra, dizemos que se trata de um encontro vocálico. Veja. Então, pegue aí o seu marca-texto e faça um destaque nessas frases que nós lemos aí. Em língua portuguesa, quando duas ou mais vogais aparecem juntas na formação de uma palavra, dizemos que se trata de um encontro vocálico. Grifo isso aí. Vamos agora aqui para os exemplos, para podermos entender melhor isso. Palavra feijão. Palavra feijão. Palavra feijão. Então, vamos observar o seguinte, a letra E e I, são duas vogais, estão juntas, formando a palavra feijão. Da mesma forma, a letra A e a letra O estão juntinhas. Nós falamos, então, que elas formam um encontro vocálico, encontro porque elas estão uma do ladinho da outra, formam um encontro, as duas se encontraram juntinhas na sílaba. E vocálico, a palavra vocálico, vem de vogal, ó, vocálico, vogal, começam da mesma forma. Um outro exemplo, a palavra goiaba, nós temos aqui, consoante, vogal, 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 olha, três juntas, depois, consoante e por último, vogal. Então, essas três juntas aqui, formam um encontro vocálico. E o último exemplo, a palavra noite. Nós temos aqui, as letras O e I juntas, formando aqui o encontro vocálico. Agora aqui, quando duas ou mais consoantes aparecem juntas na formação de uma palavra, dizemos que se trata de um encontro consonantal. Podem grifar isso daí no seu livro. Encontro porque elas estão juntas, uma ao lado da outra. E consonantal vem da palavra consoante. Ó, con-so-nantal vem da palavra consoante. Então, quando for duas consoantes juntas, ou mais do que duas também, formam-se, então, o encontro consonantal. Vamos ver aqui, ó, a palavra li-vro. Nós temos aqui, consoante, vogal. Consoante, consoante, e vogal. Duas consoantes juntas, formando aí o encontro consonantal. Do mesmo jeito, na palavra comprar, temos aí o M do lado do P. E na palavra oferta, o R ao lado do T. Com uma observação aqui. Quando nós separamos a palavra li-vro em sílabas, nós separamos assim. Li-vro. Então, o encontro consonantal, que é esse V e esse R, eles estão juntos na mesma sílaba. Ó, li é uma sílaba. Vro é a segunda sílaba. Na segunda sílaba, nós temos, então, a letra V e a letra R juntas. Mas, diferente deste outro caso, ó, da palavra com-prar. Oxe, quase não coube. Quando eu separo com-prar, eu tenho aqui a sílaba com e eu tenho a sílaba prar. O M e o P também formam um encontro consonantal, só que eles estão em sílabas separadas. Porque quando eu separo, eu deixei o M de um lado e o P foi para o outro. Então, eu fico com a primeira sílaba e prar a segunda sílaba. Esse M, ele está separadinho, mas mesmo assim ele é um encontro. Porque quando eu escrevo junto, sem separar a sílaba, eu tenho aqui um M, um P e um R, formando três consoantes na mesma sílaba. Só que o M e o P, na hora de separar a sílaba, eles se separam, fica com-prar. Então, o M e o P estão em sílabas separadas. Já o P e o R estão na mesma sílaba. Tá? Porque aqui, ó, na separação, o P ficou junto com o R e o M ficou separado. Tá? Da mesma forma, na palavra oferta. Quando eu escrevo a palavra oferta e separo a sílaba, eu separo o-ferta. Tá? Olha aqui, o encontro vocálico do R com o T estão em sílabas diferentes. Mas, quando escrevemos a palavra oferta, temos aí o encontro vocálico da letra R com a letra T. Agora, vamos praticar um pouco? Pegue aí o seu lápis, sua borracha, ative aí os seus neurônios e vamos lá, tá? Exercício 4. Ordene as sílabas e escreva a palavra. As sílabas estão bagunçadas, tá? Nós temos a sílaba Rho, Cru e Z. Que palavra que eu consigo formar com isso daí? Rho, Cru, Z. Não virou nada. Se eu coloco Z, Rho, Cru, também não tem nenhum significado. E se eu ordenasse assim? Cru, Z, Rho. Opa, aí sim. Então, eu vou escrever a palavra Cruzeiro aqui nesse espaço. Opa, foi muito. Aqui, nesse espaço. Da mesma forma com a letra B, C, D, E e F. Essa é a primeira parte do exercício. Ordenar as sílabas de forma que formem palavras que vocês conheçam, tá? Ou que tenham significado. Pode dar pausa aí no seu livro enquanto você faz essa atividade. Depois vamos para o exercício 5. Exercício 5. Observe as palavras da atividade anterior. Então, você vai olhar aqui as palavras do exercício anterior. Copie as palavras que têm encontro consonantal na mesma sílaba e grife os de vermelho. Então, você vai pegar o seu lápis vermelho e você vai pintar todos os encontros consonantais na mesma sílaba. Eles têm que estar juntos na mesma sílaba. Por exemplo, aqui, ó. Cru, o C e o R e o U. O C e o R são duas consoantes. Então, você vai pintar o C e o R. O U fica de fora porque ele é vogal, tá? Tem que estar na mesma sílaba. Por exemplo, as sílabas da palavra da letra B. An, sa, cri. Eu tenho aqui um C e um R. Então, você vai pintar o C e o R. Vocês vão fazer isso em todas as palavras aqui que aparecer em encontro consonantal na mesma sílaba. Depois que você pintou, você vai copiar as palavras que você pintou na sílaba, né? A palavra tem uma sílaba pintada, então você vai escrever a palavra aqui. Por exemplo, nós pintamos aqui na palavra cruzeiro, então você vai escrever a palavra cruzeiro aqui. Na letra B. Agora, copie as palavras em que o encontro consonantal aparece em sílabas diferentes. Nós temos que encontrar agora duas consoantes que estejam em sílabas diferentes. Por exemplo, aqui, ó, a letra F. Nós conseguimos montar a palavra por, tá? Só que na hora de separar as sílabas, nós separamos por, tá? O R e o T são... Formam um encontro consonantal, mas estão em sílabas diferentes. Então, você vai escrever a palavra porta aqui e vai procurar mais uma, que tem mais uma palavra também, com esse mesmo caso. O exercício 6. Leia as palavras do quadro abaixo e circule conforme a legenda. Com o lápis azul, você vai pintar as palavras que contém encontros vocálicos, tá? Tem duas ou mais do que duas vogais juntas, você pinta de azul. E de vermelho, as palavras que contém encontro consonantal. Encontrou duas consoantes juntas, você vai pintar a palavrinha de vermelho. Você pode ou pintar a palavra toda, ou você pode pintar só o encontro, tá? Do jeito que você achar melhor. Olá, tudo bem? Aposto que você deve estar aí se perguntando o que eu estou fazendo aqui neste belo jardim. Você sabia que esse é o lugar perfeito para estudar encontros consomentais? Tá achando estranho? Acione seus neurônios aí, pois provarei como isto é possível. Vem comigo! Você com certeza se lembra que o nosso alfabeto é formado por consoantes e vogais. Mas, já parou para se perguntar por que as consoantes têm esse nome? O termo consoante vem de consoar, uma palavra de origem latina que quer dizer soar junto. Sendo assim, podemos concluir que a consoante é sempre aquela letra que virá acompanhada de outra, nunca podendo estar sozinha dentro da sílaba. Além disso, a ideia de soar junto nos lembra que quando falamos uma consoante, algumas partes da boca se tocam para formar o som, não deixando o ar passar livremente, como acontece nas vogais. Para ficar mais fácil, leia comigo as letras e observe como sua boca se movimenta ao falar cada uma delas. A, E, I, O, U. Percebeu que sua boca se movimenta de um jeito diferente ao falar cada uma das vogais? Mas que o ar passou livremente? Já nas consoantes, perceba que sua língua se movimenta. B, C, D, F, G. Notou? Que maravilha! Esta é a diferença básica entre as vogais e as consoantes. Agora que você já relembrou o que é uma consoante, podemos falar sobre o encontro consonantal. Encontro consonantal Nas palavras flor e planta, há duas consoantes juntas, F, L e P, L. A junção dessas duas letras é chamada de encontro consonantal. Sendo assim, podemos chegar a uma conclusão que, apesar de repetitiva, é a mais correta. A de que encontro consonantal é o encontro de duas ou mais consoantes dentro de uma palavra. Veja alguns exemplos. Ei, não para por aí! Conforme as consoantes se comportam na hora da separação de sílabas, os encontros consonantais podem ser classificados como perfeitos e imperfeitos. Um encontro consonantal perfeito é aquele em que as consoantes pertencem a uma mesma sílaba, como em trovão. Já o encontro consonantal imperfeito é aquele em que, na hora da separação de sílabas, cada consoante vai para um lado. Observe! Vale lembrar que no encontro consonantal, cada letra representa um som ou um fonema. Se você preferir dizer assim, ficou claro? Agora vou ficando por aqui. Continue ligado nos estudos, hein? Até mais!